A Juliana tem manchete, manchete da Juliana Barros 1, ex-governador chora ao lembrar momentos dramáticos da pandemia e ele lamenta a postura de Bolsonaro. Então, Farol, é MN+, e é o Caste, Grupo Meu Norte de Comunicação. Entrevista que vai dar o que falar, do ex-governador Wellington Dias para o podcast e ao Caste. E aí o trecho selecionado, ele fala como foi tocar, olha, é hoje, 4 de maio, a partir de 6 da tarde, ex-governador Wellington Dias. A Juliana é muito sensível, ela escolheu um trecho que de fato é emocionante, eu ouvi o trecho, em que ele chora. Gente, não, eu não lembro de ter visto o governador chorando assim, como ele chora no podcast, ao relembrar dos depoimentos, inclusive de agradecimento a ele durante a pandemia. Vamos ver. Encontrei esses dias com um cidadão que me deu um abraço e ele dizendo, eu perdi minha mulher, mas eu quero lhe abraçar. A minha mulher, o médico disse que se tivesse a vacina ela não teria morrido. Desde janeiro, fevereiro, março do ano já de 2021, já era para ter tido vacina e o presidente da república não fechou o contrato em agosto. Essa mulher era para ter salvado vida. Agora não é só ela. Veja que se o Brasil tivesse feito com todos os problemas que nós tivemos, aqui era eu baixando o decreto, os governadores baixando o decreto e o presidente da república mandando o povo ir para a rua contra o isolamento, não usar máscara, dando um mau exemplo. Virando jacaré, né? Virando jacaré que ia pegar a AIDS. Imagina o que a gente enfrentou. Então ali era um enfrentamento do poder central contra os estados, contra os municípios. Era uma coisa absurda. E o resultado disso? Enfrentamos. Fomos solidários. Me lembro quantos aqui foram contra quando eu resolvi receber aqui pacientes de Manaus. Porque senão ia morrer, não tinha respirador. Fui eu que, em vez de ficar levando cilindro de oxigênio para lá, tinha que botar no avião e trazer para os estados. Tenha que pegar esses pacientes e trazer para onde tem oxigênio. E foi isso que salvou muitas vidas lá. Fui homenageado. Porque aí teve uma cadeia no Brasil inteiro que todo mundo passou a ajudar, né? Fui homenageado lá. Essa homenagem não é para mim, é aqui para o hospital H1 que recebeu. Hoje me deu um abraço no Paulo, hoje agradecendo a ele por esse trabalho. Então veja. Esse é um trecho da entrevista. E a entrevista completa postada no IELCast, no grupo Meu Norte de Comunicação, Meu Norte Mais, MN Mais. A partir de seis da tarde você encontra no YouTube. E aí são muitas passagens aí importantes na entrevista com o ex-governador Wellington Dias. Esse foi um trecho selecionado, de bastante impacto, selecionado aí pela Juliana. Vale a pena acompanhar. É, o Yeltson me disse que ele fala também do Ciro, da Regina, do Rafael, está bem bacana. Vocês vão poder acompanhar aí no YouTube. Olha só, vamos agora ver Silvio Mendes, aliás, é Iracema, não é, Apoliana? Iracema e Silvio em Elesbão? Amadeu, é reunião no escritório. O pré-candidato ao governador Silvio, a Iracema, a gente tem agendas mais no interior, né? Mas aí durante esse início de semana, segunda até quarta-feira, geralmente eles recebem as lideranças no escritório, ali na Zona Leste de Teresina. E ontem eles receberam ao lado também do deputado, Júlio Arco Verde, o prefeito de Elesbão Veloso, Rafael Barbosa. Além do Ronaldo Barbosa e o Evaldo, que são lideranças lá do Mundo 5, também reafirmando apoio. Vamos ver. Estamos felizes aqui hoje de receber os nossos amigos de Elesbão Veloso, prefeito Rafael, ex-prefeito Ronaldo, nosso amigo Evaldo, esse grande empresário lá. Recebendo aqui o apoio dessas pessoas que nós temos muita amizade, muita consideração. E Elesbão Veloso é um município que nós trabalhamos muito, tivemos uma bela parceria, onde realizamos obras importantes. E essa parceria, se Deus quiser, vai perdurar por muitos anos e a população é que vai ganhar. Não é isso, doutor Silvio? É desse jeito aqui. O recado para todos que querem, que amam, é o Irão Veloso. É com o Evaldo, com o Romaldo, com o Rafael, com o Reinaldo, com o Carlinhos Veloso, amigos de muitos anos. E é com a Irassema, com o Júlio, que nós queremos declarar a cada cidadão, a cada cidadão de Arranco Veloso, que nós vamos marchar agora e depois. Está bem pertinho. Está bem pertinho. Mostrado é esse aqui. Sem nenhuma dúvida, é com isso que nós vamos. Então, a movimentação é da oposição... Eles que vão também hoje, Amadeu, tem a agenda na cidade de Pau d'Arco, do Piauí, a partir das 19 horas, também encontro com lideranças no município. Como é que chama União Brasilistas? Unionistas? Unidos não é, né? Porque a gente já sabe. Não, unionistas. Unidos não dá. Eu posso... Lembra o... Posso batizar de unionistas? Lembra o deionistas, né? Também lembra o deionistas. Posso? Não, me autoriza. É ananias. Não, ananias, pelo amor de Deus. Vou usar no seu caso. Unionistas, posso usar? É, né? Na falta de um nome melhor, vamos lá. Unionistas. Não, unionistas. É porque é unidos não dá. Porque é União Brasil. União Brasilistas, horrível. Não dá. Unionistas. União Brasilistas. União Brasilistas.